Olá, bem-vindos à segunda aula de estádio supervisionado. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre a elaboração do currículo. Vamos lá. A ideia é não só falar sobre elaboração, mas ir um passo além e vocês vão entender isso um pouco para frente. A ideia é a seguinte, a primeira etapa do roteiro de hoje vai ser uma etapa básica, que vai ser o CV em si. Depois a gente vai falar de CV para quem sabe computação, que eu chamo de CV++, e depois o CV para quem faz computação. E aí é o ponteiro para CV++. Primeira coisa, a parte, antes de começar o currículo, eu tenho que ter o básico, e o básico é realmente o básico, que são o quê? São os dados pessoais, o objetivo, a formação, a experiência profissional, os idiomas, habilidades e os hobbies. Não necessariamente nessa ordem e não necessariamente todos esses itens. E quem sabe, em algum contexto, pode ser importante ter um item a mais ou a menos. Vamos lá. Dados pessoais, dá informações que permitam que vocês tenham encontrado facilmente. Nome, e-mail, Twitter, telefone. Não deem CPF, RG, coisas assim. Isso é uma etapa posterior, aonde o RH vai contratar e vai fazer isso. Eu preciso apenas ser encontrado, não muito mais do que isso. Além disso, objetivo e formação. É muito importante dar currículos personalizados. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu mandei uma proposta para a empresa X. Eu vou ter que dizer qual é o meu objetivo na empresa X. Eu tenho que ser explícito em relação a isso. Além disso, eu tenho que descrever muito bem a minha formação, dizer qual foi o meu percurso até lá, incluindo formação complementar, se eu fiz algum curso, algum certificado ou algo assim. Então, essas coisas são bem importantes. Além disso, com relação a experiência, idiomas, habilidades e hobbies, pode colocar a sua experiência para o profissional. Por exemplo, ah, eu mal comecei, eu não tenho muita coisa feita ainda. Não tem problema. Pode se colocar quais sistemas você já desenvolveu. Qual foi o maior código que você já desenvolveu? Experiências prévias, o que você fez. Idiomas, sim, é importante. Além disso, pode-se dizer, eu conheço muito bem inglês. Sou proficiente em outra língua. Ou conheço um pouco. Deixa isso claro. Skills, é muito importante, quando se fala em computação, dizer quais são as suas habilidades. Ah, eu conheço muito bem padrões de orientação de objeto. Eu sei muito bem mexer com interfaces. Eu conheço aplicações móveis. Eu mexo com C++. Eu mexo com Python. Deixem claras as linguagens. E, além disso, várias pessoas gostam de colocar no final do currículo os hobbies, de tal forma que a pessoa que está olhando consiga saber um pouquinho mais do seu contexto pessoal. Eu acho isso também bastante interessante. Sobre o currículo. Vamos lembrar. TLDR. Too long, didn't read. Essa é a nossa geração. Não adianta escrever um currículo enorme. Tem que ter, no máximo, duas páginas. Além disso, ao ter apenas duas páginas, isso vai forçar você a ter o foco no que é principal naquele contexto. Aonde você quer se vender. Deve ter uma boa apresentação visual. Tem que ser bonito o currículo. Tem que ser uma coisa agradável de ler, bem diagramado e coisas do tipo. Tem que ser, ao mesmo tempo, conciso e informativo. Então, esse é o compromisso de ter duas páginas. E muito, muito importante. Imagina um entrevistador, uma pessoa, olhando um currículo e achando, por exemplo, um erro de português. Isso não pega bem. Então, o currículo tem que ser muito bem revisado e evitar todo tipo de erro. E, para isso, vocês não conhecem ferramentas de corretores ortográficos e gramaticais? Somos da computação. Temos que usá-las. Ainda sobre currículo. Por que não uma versão em inglês? Quem sabe? Pode ser uma oportunidade. Alguma empresa contratando em inglês. E, para isso, uma ferramenta interessante é o Grammarly, que é um corretor gramatical em inglês que pode ajudar vocês a cometer menos erros. Se o currículo é uma versão PDF, por que não colocar hiperlinks para conseguir com que a pessoa que esteja vendo no computador consiga ir diretamente a certas páginas ou partes do seu currículo interessantes? Vamos fazer isso. É fácil fazer isso. Não precisa ser o único. Você pode ter vários currículos conforme o contexto que você está aplicando e deve ser atualizado. Se você evoluiu como pessoa, você deve evoluir o seu currículo também. Uma outra coisa que é mais para a parte acadêmica, inclusive, vale a pena ter um currículo látice, que você pode fazer isso facilmente nas plataformas do CNPq para ter um currículo acadêmico também. Indo um pouco além. Vamos pensar no caso agora de quem sabe usar a computação. Por que o currículo não pode estar online? Uma página do LinkedIn onde você coloca suas informações. É importante. Inclusive, o LinkedIn pode servir para mostrar o que você tem feito para prospectar outras posições. Além disso, faça uma página web. É uma oportunidade de ter muito mais informação, que é uma coisa muito, muito importante. Informação. Você pode colocar coisas lá que, eventualmente, um entrevistador vai querer saber e que não vão caber nas duas páginas do seu currículo. E por que não criar seu domínio? Alfredogoldman.me Pronto. Eu tenho um domínio onde eu posso ter minha página. Antigamente, era muito normal em currículos ter certificações. Quer dizer, ah, eu fiz tal curso em tal lugar. Eu tenho certificação de banco de dados tal. Isso tem caído um pouco em desuso, porque agora, cada vez mais, nas entrevistas, se usa coding interview, na qual uma pessoa que está procurando emprego numa empresa para fazer software, ela vai parear, tentar fazer algum software, algum algoritmo, algum sisteminha, junto com uma pessoa da empresa. E, inclusive, tem várias dicas de como fazer para passar nessas coding interviews na internet. Outra coisa interessante é usar ferramentas. Quer dizer, somos da computação. Nós temos a obrigação de conhecer ferramentas. Então, apenas por exemplo, se nos hobbies você colocou que você gosta de cantar, você pode por uns links de você cantando no YouTube. Se você gostou que você gosta de videogame, você pode fazer stream de algumas partidas suas online e mostrar como você é bom jogando videogame. Isso pode ser muito importante numa empresa de jogos. Se você gosta de fotografia, você pode colocar suas fotos disponíveis, seja na sua página web, seja em um aplicativo de ver fotos. Então, usar ferramentas auxiliares para conseguir fazer, expor melhor alguma coisa relacionada ao seu currículo é uma coisa muito boa. dá para ir além? Sim. Nós somos da área de computação. Nossa especialidade é o desenvolvimento. E com relação a isso, eu acho muito importante que, ó, me mostre o código. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer. Mostrar o código. E nesse sentido, a ideia é usar os seus superpoderes. Quais são os seus superpoderes? Poder escrever código. Pouca gente pode fazer isso. Eu usei meus superpoderes aqui na gravação. Eu, na mesma aula, consegui trocar de roupa. Vocês nem perceberam. Usem os seus superpoderes. Mostrem o código. Como fazer isso? Deixem os seus códigos disponíveis em um repositório Git. Deixem que as pessoas consigam ver o código de vocês. E saber como vocês escrevem código. Mas é bom lembrar, se o repositório está aberto, todo mundo pode ver, é bom ter uma licença de software. Pode ser livre, pode ter copyright, mas é importante ter uma licença de software. Coloque código na sua página. Por que a sua página não pode ser responsiva? Por que a sua página não pode ser boa? Não tem alguma habilidade especial para mostrar que você sabe fazer isso? Faça isso. Além disso, uma outra forma que está sendo muito comum de mostrar como você pode ser bom, mostrar como o seu currículo pode ser valorizado. Contribua para a comunidade de software livre. A sua atividade vai ficar registrada. Nem que seja colocando pull request, colocando issue. E isso pode servir como cartão de visitas. Que você fala, meu nome na comunidade de software livre é tal. Então, só para dar um exemplo em relação a isso, vamos supor que tem uma empresa que está procurando alguém, um cientista para trabalhar com ciência de dados com experiência em Spark. Quem vocês acham que vai ter mais chance em relação a esses quatro candidatos? Um que fala, eu conheço ciências de dados. Um segundo que fala, eu programo com ciência de dados. Um terceiro que fala, veja em tal repositório os meus projetos usando o Spark. Ou finalmente um, veja em tal repositório as minhas contribuições para o Spark. Então, isso é bem importante. E vamos lembrar que, ah, eu não aprendi Spark. O aprendizado vai bem além da faculdade. Usem ferramentas online, aprendam, procurem continuar se atualizando. Isso é muito, muito importante para vocês. resumindo, mostrar as suas habilidades dá trabalho, porque fazer tudo isso que eu falei dá um trabalho considerável, mas é um trabalho que, na minha opinião, ele pode ser muito bem recompensado. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e espero que vocês consigam fazer bons currículos para o futuro. Tchau, tchau, tchau. E aí